E é isso aí galera, bora lá, mais uma missão, ou melhor, mais uma instrução, né? Vamos pegar a missão que nós salvamos anteriormente? Beleza, eu estava falando sobre essa ferramenta do E-Point, aqui você pode alterar a altitude para cada E-Point e a velocidade, né? Isso aqui para o seu plano de voa é muito importante. Vamos dar uma olhada em uma ferramenta que é muito importante também, munição. Aqui está o layout para a qual essa missão foi salva, né? É uma missão de treinamento. Aqui você pode limpar todo o armamento, restaurar. Isso aqui é mais para mostrar esse acabamento visual externo da aeronave aqui, que nós chamamos de skin, né? Que é pele, né? Olha lá, vai mudando. Como a gente voa dentro do avião, isso aqui para mim não altera nada. Vamos ao que interessa, armamento. Aqui temos o armamento AA, o AM120, o AM9, o armamento AG, todo o armamento AG. Eu sugiro que você leia toda a sua documentação aí para ver qual armamento você vai usar. Aqui tem os tanques de combustíveis, sensores e, se não me engano, aqueles produtos que usa para soltar fumaça, mas não vão usar. E aqui está o todo o layout, né? Beleza. Quando você clica com o direito no mapa, você pode mostrar as defesas aéreas, tanto de um lado como de outro. Armas. CC, policial, infraestrutura, logicas, Word, produção. Word, produção é aquelas indústrias grandes, né? Vamos ver essa aqui. Clica com o direito em cima e dá um recom. Demora um pouquinho para carregar. E já vou falando, né? Não é problema no meu computador, não, senhores. É esse programa, porque ele ficou pesado demais no Windows, de 64 bits. Aqui a setinha aumenta e diminui. Aqui tem os outros alvos que fazem parte dele, né? Uma coisa que eu ia mostrar, deixa eu voltar aqui, sair aqui, para ver se ele volta. Quando você clica nele. Beleza, é isso mesmo. Word, produção. Ah, aqui tem uma usina nuclear. Se não me engano, tem uma missão de treinamento só para ela, eu acho. Eu nunca fiz nenhuma missão de treinamento do Falcon. Eu mesmo crio as minhas, porque o meu inglês é péssimo, por isso fica complicado. Deixa eu ver. Outra ferramenta. Você está aí criando uma missão. Vamos tentar um negócio aqui. Ah, vamos fazer a seguir. Vamos pegar um alvo bem simples aqui. Vamos supor que você queira jogar uma bomba nessa ponte aqui. Só que uma bomba de... GPS. Munição. Bomba de GPS, GPS. Vamos pegar uma boa aqui. Armamento AG. Eu gosto dessa aqui. Cadê? GBU 38. Está aqui ela. Não, 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 não. 39. Ah, 38. Só observe que assim que você clicou na bomba, carregou um sensor aqui. Esse aqui é o nosso sensor de TGP. Dependendo do armamento, ele é selecionado automaticamente, viu? A GBU 38, lá embaixo ou aqui em cima? A GBU 38, tecnicamente, ela não precisa de um laser. Porque isso aqui é um TGP, né? É você visualizar seus alvos. Mas você não pode tirar ele daqui, porque o sistema não aceita. Essa é uma das coisas estranhas desse jogo, né? Vamos voltar lá. Sem uma bomba de GPS, você não vai ficar olhando para o alvo, né? Mas se o programa é assim, quem são nós para mudar, né? Vamos mudar o armamento? AA. Eu tenho um AIM 120B. Vamos colocar. Eu não gosto ir nessa ponta, viu? Eu gosto ir do lado de dentro. Só que aqui é o lugar das bombas, né? Vamos colocar ele aqui dentro. E aqui o AIM 129. Isso aqui sai. Isso aqui sai. Eu gosto dessa configuração visual, que é a antiga do Falcon. E vamos lá para o armamento AG lá embaixo. GBU, 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 QD, 39. Que é ela aqui, ó. A princípio, duas bombas dessas, dependendo da ponte, ela destrói de boa, viu? Infelizmente, no Falcon, uma das coisas que eu acho ruim é saber qual armamento eu vou usar para destruir determinado alvo. É por isso que eu falo, o Falcon, ele foi feito para criar tudo automaticamente. Porque o próprio programa calcula para você. Ele não te dá muita liberdade para fazer as coisas, né? Aí fica complicado. Eu até achei um arquivo no tutorial que o cara dava uma dica, você vasculhando, tem um arquivo que te dá uma informação paliativa de, ó, tal arma, se usado em tal grau, pode destruir tal coisa. Mas a coisa não ficou muito séria, né? Então, vamos supor aqui, você dá a clica com o direito e dá um recom na ponte. Aqui, ó, opa, desculpe, é a ponte. Vamos ver aqui, ponte, 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 infraestrutura. Vamos ver essa ponte aqui. Recon. Ela é só uma ponte. Observe o ângulo de aproximação dela. O ângulo de aproximação dela, ou seja, o para qual ela está, é no ângulo zero, ou 360, né? Se você tivesse jogado uma bomba, eu jogaria nesse ângulo aqui, ó. Vamos dar um reclome lá em cima e dar um zoom, separar. Olha, é no sentido da estrada, né? Então, você teria de aproximar nesse ângulo aqui. Bom, vamos voltar lá. O nosso tempo está acabando, que é complicado, viu? Por isso que eu falo, tem que postar mais de um vídeo, senhores. Vamos supor que aqui é seu plano de voo. Todos os airpoints estão aqui perto da base. Você vai voar até esse airpoint aqui, que é o alvo. Clica com o direito e dá um recom. Tá vendo esse aqui, Designation, ATG? Você pode criar um airpoint só para esse ponto aqui. Só para esse ponto aqui. É só saber quantos pontos airpoints você tem. Eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove airpoints no meu plano de missão. Então, eu posso criar um airpoint só para esse alvo aqui. É por isso que eu gosto de criar a minha missão. Clica com o direito, recom. Lá são nove, né? Então, vai ter que ser no mínimo a partir do dez, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Esse aqui é o airpoint 10. Você dá um aceite. Fecha a janela. E salva aqui no DTC. Como eu havia falado, essa ferramenta é importante para isso. Você cria um airpoint, no caso, nós damos o airpoint 11, desculpe, airpoint 10, e damos um salvar. Se é tempo, se você não salvar aqui, não adianta nada. Para mostrar para vocês que ele existe, eu vou ter de entrar na missão lá na frente. Por isso, acompanhe aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí